Enquanto os jogadores treinam para enfrentar o maior torneio de futebol do mundo no ano que vem, o país se prepara para receber a Copa de 2014. Em entrevista exclusiva à TV NBR e também à Voz do Brasil, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, comentou as principais conquistas da Copa das Confederações e as expectativas para o Mundial do ano que vem. A Copa do Mundo e das Confederações proporcionam ao Brasil não apenas grandes espetáculos, mas também uma série de investimentos. Mais de 28 bilhões de reais vão ser aplicados no Mundial de 2014. 62% dos investimentos são em obras de mobilidade urbana e de modernização dos aeroportos. 3,6 milhões de empregos estão sendo gerados pelo Mundial. 24 mil foram criados apenas nos seis estádios da Copa das Confederações. Além disso, 86 mil trabalhadores estão se qualificando em cursos oferecidos pelo Pronatec Copa. Pelo menos 100 milhões de reais são gerados em negócios para micro e pequenos empreendedores durante os grandes eventos. Além disso, a Apex reuniu 903 empresários de 70 países no período da Copa das Confederações. A expectativa é agregar 1 bilhão de dólares às exportações nacionais nos próximos 12 meses. Em entrevista à NBR, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, lembrou que o apoio do governo federal para a reconstrução de parte dos estádios se deu por meio de financiamento máximo de 400 milhões de reais por projeto, valor que será pago pelas empresas que estão explorando as arenas. Aldo Rebelo ainda destacou o potencial multiuso dos estádios. Esses estádios, além de jogos de futebol, eles vão acolher grandes eventos culturais, musicais, shows, grandes espetáculos. Todos eles já estão sendo demandados. Todos eles têm um espaço interno para lojas, centros de compras, academias, bancos, restaurantes, bares, museus. E a expectativa para 2014 é de que os investimentos no país não parem e deixem um legado para a população. O Brasil pode ter, a partir da Copa do Mundo e também das Olimpíadas, não apenas a melhoria da sua infraestrutura urbana, do transporte, dos aeroportos, das telecomunicações, da segurança pública, a geração de empregos, o que é um grande benefício para o país.